A décima região da Polícia Militar está realizando na cidade de Patos de Minas e na cidade de Patrocínio a operação denominada Décima Região Contra o Crime. A operação iniciou-se na data de ontem, 11 de janeiro, e termina no dia 31 de janeiro, justamente visando potencializar as ações preventivas da Polícia Militar para o bom cumprimento da missão da Polícia Militar, que é de promover a polícia extensiva e preservação da ordem pública, valorizando as pessoas e contribuindo para um ambiente seguro para se viver, trabalhar e empreender em Minas Gerais. Inclusive uma aeronave que está sendo utilizada. Exatamente, nós estamos utilizando todo o nosso recurso de recobrimento do quadrageste e do espatalhão, bem como estamos tendo um apoio da aeronave da Segunda Braga, sediada em Bernardo.